Hoje, eu vou mostrar pra vocês como é possível cortar madeira usando papel. Você pode achar que eu tava zoando, mas não tô não. A gente vai cortar madeira com papel mesmo, e o papel vai servir como serra, como se fosse um disco de serra. Que ferramenta que eu vou usar pra fazer girar esse disco de serra? Vou usar uma micro-retífica. Essa maquininha aqui, ela gira 32 mil vezes por minuto, 32 mil RPM. E pra você ter uma ideia, se a gente dividir isso por 60, 533 voltas por segundo. É muito rápido. E eu vou usar só um pedacinho de papel cartão, que vai servir como serra. Primeiro, então, eu vou fazer uma circunferência de mais ou menos uns 4 centímetros de raio, ou 8 centímetros de diâmetro. Depois, eu vou recortar com a tesoura. Pra fixar na ponta da minha ferramenta, eu vou usar dois disquinhos, que é só pra aparar o papel e ele não ficar mole. Aí, eu vou parafusar na ponta da micro-retífica. E só pra dar um chance, eu vou fazer uns dentinhos de serra aqui. Você não tá botando fé que isso aqui corta, né? Vou colocar o óculos de proteção, porque pode voar algum pedaço do papel, se não der certo. E vou começar cortando as coisas mais macias, tipo um copinho de isopor. É, como o cortador de isopor é um belo pedaço redondo de papel cartão. Vamos ver como ele se comporta no papelão. Começou a ficar melhor a brincadeira. Vamos testar agora com uma folhinha de madeira de mais ou menos um milímetro de diâmetro. Um milímetro de diâmetro. Um milímetro de diâmetro. Ah, rapaz, vamos aumentar a ousadia agora, um cano de PVC. Vamos combinar que o cano de PVC pareceu uma manteiga pra minha serra. Vamos tentar agora, finalmente, com o cabo de vassoura. Como a minha serra já tá meio prejudicada, eu vou trocar o disco de papel por um novo. Cumpriu prometido, hein? Se fosse eu que estivesse assistindo, eu dava um joinha. Duas coisas. Primeiro, se isso aqui serve pra alguma coisa. Se vale a pena mesmo fazer uma serra de papel pra sair cortando as coisas. Vale muito a pena se você tiver uma micro rectifica. Se você tiver uma furadeira, não dá certo. Porque a furadeira, a que eu tenho aqui, pelo menos, roda até dois mil RPM. Essa aqui roda até trinta e dois mil. Então, pra micro rectifica funciona assim. Eu nunca mais vou cortar PVC com cegueta, porque fica muito melhor o acabamento. Corta muito mais rápido usando uma folha de papel. Segunda coisa. O papel é meio mole. O papel não é tão duro assim pra cortar as coisas. O que aconteceu aqui que o papel funcionou como serra? A explicação desse negócio é mais esquisita do que a gente imagina. Eu vou mostrar com uma porca pendurada nesse fio de lã aqui. Se a gente girar a porca, você vai perceber que ela tende a escapar do giro, né? Então, eu tô girando aqui, eu tenho que ficar segurando forte aqui no meio pra porca não escapar. Se eu soltar a porca, por exemplo... Ela escapa pela borda do círculo que ela tava formando. Você percebeu que o que não deixa a porca escapar é a linha. Quanto mais rápido eu girar a porca, mais essa linha vai ficar esticada. Mais dura essa linha vai ficar. E é isso que acontece no nosso disco de serra de papel. É como se tivesse várias porcas aqui na borda, que é a massa do próprio papel. Conforme ele começa a girar, a tendência dele seria escapar aqui do giro. Ele não vai escapar porque o próprio papel não deixa. Toda essa estrutura do meio do papel fica segurando a borda pra borda não escapar. Só que isso faz com que essa folha de papel fique muito dura. Porque eu tô girando muito rápido e quanto mais rápido eu girar, mais duro vai ficar. E aí eu tenho praticamente uma serra rígida aqui na hora em que eu tô girando. Esse negócio é 32 mil rotações por minuto. Você deve ter percebido que a serra também corta por causa do calor. Conforme o papel vai batendo muito rápido ali no cano ou na madeira, ele vai esquentando. E no caso do cano, ele corta mais porque ele derreteu o cano, do que porque ele arrancou pedacinhos como faria se fosse uma serra normal. Mas engenhocas muito loucas que fogem da lógica, como essa serra de papel, você vê aqui no Manual do Mundo. É que faz com que seja possível a gente cortar coisas com esse barulho que tá lá fora, que deve ter estragado toda a minha explicação. Se você curte aí essas improvisações úteis no dia a dia, vou deixar aí a nossa playlist de utilidades. Dá pra copiar a chave usando um cartão de crédito, fazer cola com leite, esmeril com HD usado, ferro de solda com vela, tem muita coisa bacana.